É o Maikinho novamente, hein? Sem comentário Arma, 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 let's É o Maikinho novamente que vai mandando pra elas Acende o narguilê, do lauge ela se revela Vem brindar com os lacoste porque é nóis que tá por cima Desce novinha É o Maikinho novamente que vai mandando pra elas Acende o narguilê, do lauge ela se revela Vem brindar com os lacoste porque é nóis que tá por cima Desce novinha Desce, 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 desce com o copo na mão Bate a bunda no chão, roubei toda atenção Novamente desce com o copo na mão Bate a bunda no chão, roubei toda atenção Novamente desce, 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 desce Bate a bunda no chão Desce com o topo na mão, bate a bunda no chão Roubei toda a tensão, novamente Desce com o topo na mão, bate a bunda no chão Roubei toda a tensão, novamente É o maiquinho novamente que vai mandando pra elas Acende o narguilê do lauge, ela se revela Vem brindar com os lacoste porque é nós que tá por cima Desce novinha É o maiquinho novamente que vai mandando pra elas Acende o narguilê do lauge, ela se revela Vem brindar com os lacoste porque é nós que tá por cima Desce novinha Desce, 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 desce com o topo na mão Desce com o topo na mão, bate a bunda no chão Roubei toda a tensão, novamente Desce com o topo na mão, bate a bunda no chão Roubei toda a tensão, novamente Desce com o copo na mão Basta a bunda no chão Abre toda a tensão Novamente Afirma, afirma Recordes